Uma doméstica de 52 anos morreu hoje dentro de um táxi no estacionamento do Hospital Universitário Oswaldo Cruz à espera de atendimento. Uma triste história que revela o caos no hospital, referência no tratamento de várias doenças e que enfrenta uma das maiores crises nos seus 128 anos de existência. Hoje cedo, a doméstica Tânia Arruda, de 52 anos, passou mal. Foi socorrida para o setor de Oncologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, em Santo Amaro, onde se tratava de um câncer, mas não foi atendida por falta de médico e morreu dentro do carro. Quando a gente chegou aqui, não tinha um médico, não tinha um maqueiro, não tinha nada. Só tinha o vigilante, tentando também ajudar, ligando para os maqueiros, mas nada dos maqueiros apareceram. Não tinha um maqueiro, não tinha um médico, não tinha nada. Minha mãe estava viva, dentro do carro, morreu esperando o maqueiro. Ela morreu dentro de um leito, mas pelo menos a gente sabia que ela foi recebida, mas no carro. A situação enfrentada por Tânia é a mesma de inúmeros outros pacientes que procuram atendimento no Oswaldo Cruz todos os dias. Tenho mais a quem recorrer. Nós estamos, Deus dará, Deus dará. A gente só vê, faz hospital aqui, faz UPA ali, mas para que isso? Porque nós não temos atendimento, nós estamos pior do que cachorro. O hospital, referência no tratamento de câncer e doença infectocontagiosa, enfrentam uma das maiores crises dos 128 anos de existência. Por falta de recursos, a capacidade de atendimento foi reduzida em 25%. Somente 112 dos 407 leitos estão ativos. Dois dos principais pavilhões apresentam falhas na estrutura e estão fechados para a reforma. A situação é muito precária, praticamente de tudo, da medicação à água mineral. Além da carência na infraestrutura, a falta de profissionais é um dos principais problemas da unidade. Há seis anos não é realizado concurso público para contratar médicos, enfermeiros, técnicos e pessoal administrativo. Recentemente houve a transferência de funcionários ligados ao Estado para outras unidades de saúde. E ainda existe uma recomendação da Procuradoria Geral da Universidade de Pernambuco para que os médicos daqui não façam hora extra. O Oswaldo Cruz é ligado ao PE, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia. O orçamento é de 5 milhões mensais com recursos do SUS e do Ministério da Educação. De acordo com o diretor, Railton Bezerra, o hospital tem uma dívida de 6 milhões de reais, a maior parte com serviços terceirizados. Nós precisaríamos de um aporte suplementar em torno de 800 a 1 milhão de reais mensais para que não se gere novos déficits.